Amanhã, sábado, também será realizada a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Coromandel. Além da campanha de Covid-19 de amanhã, sábado, também será realizado o dia D da campanha de multivacinação para os adolescentes de zero até menores de 15 anos aqui na cidade. E para a gente falar dessa campanha de vacinação contra a Covid amanhã, eu converso neste momento com a Shirley Silvone, enfermeira do setor de imunização da saúde de Coromandel. Shirley, vocês vão aproveitar a presença também dos adolescentes nas unidades de saúde para fazer a campanha de vacinação contra a Covid amanhã, né? Qual que vai ser essa faixa etária de vacinação de amanhã, sábado, aqui em Coromandel? Então, amanhã, além da campanha de multivacinação, que é de atualização dos cartões para crianças e adolescentes de 15 a 0 anos, ocorrerá também a vacinação do Covid para os adolescentes de 15 a 12 anos de idade, a primeira dose. Aquela população de adolescentes de 17 e 16 anos que não compareceram na primeira chamada podem comparecer amanhã também nas unidades de saúde. Aí a vacinação ocorrerá em todas as unidades de saúde, né? Exceto a unidade do bairro Taquariu e no distrito da Zona Rural, apenas no distrito do Pântano. Que vai estar acontecendo essa vacinação. E as pessoas também dos distritos que não têm vacinação nessa localidade, se quiser vir as unidades de saúde da Zona Urbana, também podem vir para receber essa vacinação contra a Covid? Essa população da Zona Rural, podem procurar aqui qualquer unidade de saúde da Zona Urbana para receber a vacinação ou, posteriormente, entrar em contato com as enfermeiras da localidade para estar sendo informado qual o dia que vai ser destinada a vacinação para essa faixa etária. Chile, e quando a gente fala da documentação também, né? Só relembrando para o pessoal de casa, quais são os documentos necessários para essa vacinação de amanhã? O cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF, para quem não tem, cartão de consulta ou comprovante de residência e população nessa faixa etária devem ir acompanhados pelo responsável. Chile, e quando a gente fala dessa população também, né? Dos 12 até os 15 anos que poderão se vacinar amanhã no sábado contra a Covid, vocês têm uma média de quantas pessoas, quantos adolescentes vocês irão receber amanhã? A gente está calculando em torno de 1.100 crianças e adolescentes. Então, esse é o momento dos pais e responsáveis levarem seus filhos também para se vacinar, né? Chile, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM. Jogê-me. 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 Obrigado.